Olá, tudo bem? Estava aqui pensando, quais são as formas que nós temos de baixar as barreiras de julgamento? Tem algumas, uma delas é você receber barras e aplicar barras, aplicar reiki, todas as tecnologias que existem. Agora existe uma outra, que também é muito boa, que é você estar em contato com a natureza. Quando você está em contato com a natureza, você baixa todas as suas barreiras de julgamento, sabe por quê? Porque a natureza te aceita, a natureza te acolhe, e assim você aprende através da natureza a baixar as suas barreiras de julgamento. Bom, sou o Sandro Donizete, sou facilitador de barras de axis, facilitador também de facelift, e estou aqui compartilhando esse momento com vocês, estou aqui com a natureza, baixando as minhas barreiras de julgamento. Quer saber mais? Clique aqui embaixo. Um abraço, nos vemos na natureza, nos vemos por aí nos cursos.